Música E aí A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Móides vem do susto sim E aí cavaleiro, boa noite Prontos! Prontos, eu vou estar em casa. Eu relisho a oportunidade. Eu relisho a oportunidade. Eu realmente consegui fazer a cruzada perfeita no Total War Medieval 2, bravo. A cruzada perfeita, imagino que você tenha feito um alvo bem longe e tenha saqueado tudo pelo caminho para você não ficar pobre. É isso? Ixi, eu estou muito global, estou tudo congestionado, não vai dar para montar exército agora. Então show de bola, é assim mesmo que foi a cruzada no Medieval. A melhor fonte de renda para a facção católica é cruzada. E para as facções islâmicas é as jihadis. Não tem nem como. São menos danos. Não tem como. Tendrem-me! Contem-me! Veja! O que é inimaginável? Eu vou ser todo-powerful, então eu vou ser todo-powerful. O Necropolis se espera. Nós estamos em acordo. Bom, isso vai acontecer. Meu grande inimigo, todos vão me conhecerem e me tremem. Eu vou enslaver o mundo. Eu sei o meu caminho. O reino da grande dinastia. Tudo está morto. Grã-Bretanha? É o Império Romano lá? Ah não, pera, tem a Inglaterra, de fato, estou viajando, a Inglaterra é boa, né? Tá, vou fechar essa fenda aqui Você está morto? O que você quer? O que você quer? Aqui, você pode fechar essa Até que apareceu um pouco a fenda, achei que ia aparecer mais Onde? A gente conquistou quantos porcento do mapa? Cara, não faço ideia, tem como ver isso Eu realmente não faço ideia O Rome eu só joguei o remaster que saiu, mas eu não gostei não Depois que você joga Total War, Warhammer, é difícil Pelo menos para mim voltar para algum antigo, não tem como Simplesmente não desce Simplesmente não desce Eu já abro o jogo, já estou jogando Obrigado Qualquer outro Você vai fechar as fendas que estão aqui Você vai fechar as fendas que estão aqui Também não está com itens, né? Mas desce Que rsuuu Eu soube o mangão O Ouro das Guerras Napoleonicas é legal Acho que já já subiu umas 15 vezes Eu joguei só Medieval 2 E eu pulei para o Atila e ele pediu para o Warhammer E o outro lado Daí eu estou Com licença Legões, marcha! Aconte-se ao seu rei. Eu só vou. Traga-me a carne para a craft. Vocês aqui... Tem servida de Khorne, fecha aí. Vem para mim aí agora, Khorne. Frenesi para o exército todo? Seria bom, mas nesses exércitos aqui nem tanto. Vem para mim. Sim, você será recompensado. Vem para mim. Vem para mim. Vem para o mapa também. Presentes de lanéis, quinze mil de tesouro e um monte de item bosta. Não quero. Tudo item cinza. Vem para mim. 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 Nós temos ele. Prisky, grande dinastia. Vem a campanha, porque... Gostei embaçado aqui. Eu judei qualquer zumbujinha do seu exército aqui. Que acabou de precisar. Minha vontade será feita. Dura da mortuária. Os heróis também podem fechar. Vamos usar esse carinha aqui. Só que aí fechando com heróis você não ganha nada. O que também está de boa para mim. Minha vontade será feita. Minha vontade será feita. Minha vontade será feita. Hum. Oh! Prince do Hekena! Egre! Mas ainda não. Vamos seguir! Mas no meio do império... Nossa, que império! Como é que aquele vento dizia que não fazia sentido? Tipo, eu já sei onde o Pestos está. Se eu fosse me teleportar para onde ele está, eu ia morrer. Só se for no agacho, aí beleza. Bom, agora acho que eu devo construir alguma coisa aqui, né? Porque vamos precisar. Principalmente defesa. Principalmente defesa. Se você vai voltar potente, Frit. Vai voltar potente, hein? Vai voltar potente. Ah, mas você não podia avisar para o cara que você não queria formatar para não perder as passas de RPG? Você acha que a composição de só Hellstorm é eficaz? Cara, eficaz é uma palavra muito forte, depende do que você está enfrentando na real, se você pegar uma joga de cavalaria é capaz delas morrerem, e só precisa chegar uma cavalaria. Vixe, o Herg me esquece, o Herg morreu, não tem nem o que fazer com o Herg, só lamento por Herg nos momentos, triste dia. Eu acho que eu só vou passar, vamos lá ver se o Belacor vai querer encarar o exército do Nagash, vamos lá ver se o Belacor vai querer encarar o exército do Nagash. Bom, a propósito, você sabe como é que traduziram aquele humanoide tartaruga que tem no D&D para o português? Porque eu não achei ele no português. No inglês ele chama Torto, é com um O, ao invés de U, né, Torto, Torto. Aí eu não achei, eu coloquei Tortuga, foda-se. Tem uma dica para me ajudar de como enfrentar os ratos no jogo de Império. Cara, sempre foque a artilharia dele se estiver na batalha, e sempre também pegue os projéteis. De resto, você consegue brigar no Manamano, velho. É a dica. E se tiver monstro também, né, Ogro, Roedor Mutante, Abominação, projéteis até morrer, velho. Deixa chegar perto não, se chegar perto, faz estrago. Basicamente se preocupe com tudo, menos com a infantaria corpo a corpo deles, porque o resto tudo pode te matar fácil. A batalha para os ratos no Criador. Estou dando a volta para chegar aí. A batalha para os ratos no Criador. O Instagram faz muito sacanagem, às vezes ele aparece com um vídeo de um cara cortando um bife ao ponto, velho. De churrasco, pô, é difícil. Os mosqueteiros, você diz, os pingardeiros lá? Os pingardeiros fazem bastante estrago contra o Skaven, cara. Dando perfurante é sempre bom contra a Elites. Ao ponto é suspeito? Por que suspeito? Ao ponto é o único jeito certo de comer carne, velho. Será que é no portão que você vai juntar no portão? Acho que sim, né? A gente já viu se tinha morado lá. Se for... É, vou tentar segurar esse full stack do Viritig, mas tem mais oito vindo aqui atrás. Então não sei se vai dar. Tem coisa que o Creu está chegando. Vamos lá, então, né, velho. Defender a muralha de Katai, porque Katai não existe mais. Tem que fazer essa aí pra eles. Nossa, que vaidade de trabalho, de derrubar essa galera aqui. Meu chapéu. Deixa eu colocar uma torre de 1400 aqui. E a outra torre fica aqui atrás, né? Não compensa. Aqui nesse meio não tem nem uma torre, né? Que eu acho uma besteira. Também até hoje eu estou esperando um molde pra poder lutar na verdadeira muralha, né? Ao invés de ter que lutar... No meio do jeito que eu amo a Photogoners aqui, velho. Que porra, imagina, velho. Era pra você defender essa mega muralha aqui. Era pra ser muito mais difícil de atacar, velho. Muito mais. Esse povoado aqui é patético, velho. Ia ser incrível. O guarda-tumbo aqui de alabarda pra casa eles tentem pousar aqui os arqueiros, né? Aqui eles vão provavelmente tentar vir pelo portão. Um chabit aqui, um chabit aqui. Um chabit aqui, um chabit aqui, um chabit aqui, um chabit aqui, um golem de osso aqui e esqueletos aqui pra ativar a torre. Pronto, isso aqui é ativar todas as torres pra mim. Um chabit aqui, um chabit aqui, um chabit aqui. Sem muita esperança. O que é isso? 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 a ponta ai não tem magia para usar eitinho é bom rosto em ee ee o é Desça todos, desça todos Eu vou tentar trazer os cara pra onde tem a torre A gente pode lutar e funkear eles, qualquer coisa eu não tenho Ai, tem um incinerador aqui? Não pode Como é que eu estou ganhando o negócio aqui? Se eu não tenho magia pra gastar Ah, pra qualquer exército gasta a gente magia Pô, gasta mais magia aí, amigão Gasta mais magia pra mim aí, velho Gusta'a te zancil Gusta'a... A CIDADE NO BRASILEIRO Eu acho que dá pra flanquear aqui. Acho que o acelerador aqui também morre. Hum, mais 3 pontinhos, 3 pontinhos. A gente ganha a arvorezinha. Nunca pedi nada, só 3 pontinhos. O ataque foi. Pimba, pimba, pimba. Gesta uma magia aí, meu. Só uma só. De preferência rápido. Pimba aí, o cara não gasta, velho. Porque voltou, não. Voltou, meu. Ainda demorou muito. É triste não ter magia pra ficar spamando. Isso aí enche rapidinho. Tchau. 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 Só magia pra aproveitar aí os ventes melhor. Vamos ver agora se os caras vão atacar o Nagashi lá. Ou vou atacar outro portão, não sei. Belacor, e aí? Vai peitar o Nagashi? Peitarias Nagashi? Ah, foi para outra cidade, né? Covarde! Covarde! Não aguentarias uma porrada franca com o Nagashi. Pô, esperava ter sido atacado muito mais esse turno. Não vou mentir, não. Eu não tenho medo. Meu Deus... Sim, ele foi... Parece que estou cercado... Veja só que problemão... Os caras não teve nem coragem de atacar a gente... Fica aqui cercando, achando que eu vou me render... Sorte deles que a conexão nem conseguiu se recuperar... Porque essa conexão também ia ajudar pra caramba... Mas vamos embora... Está se trapaceando, Belacora... Vou te colocar para a máquina controlar o reforço... Justamente para não ficar essa bagunça de unidade... Dois de vida aqui, na verdade... O que temos aqui para pegar de voador? O Belacor... Que inclusive pode ser o meu herói... O Senhor da Transformação... O Senhor da Transformação... Eu sou indolento... E o resto pode pegar... Moedor de Almas... Essas coisas tudo aqui... Você pode ir para cá... Vocês vêm para cá... Vem para cá... Vem aqui... E... Vambora, né? Tietans... É aí, você vem para lá... Eu não, não! Eu não tenho pra lá... Não, não! Que legal pra quem você está achando... Não! Não! Que finalizem aí, escoce! Agora! A gente tem que conseguir meu leite. Opa, 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 tem uns feitiços. Ufa pras tropas, manda. Sou Fox e Dark Heaven. Agora com isso, vamos morality e para a bagunça. Diga-nos! Portanto, que começo a seguir na pente? Tanto na pente Verta em cRost. Que difícil Que difícil Trazer meu ator gigante pra cá também Porque né Vou precisar dele Que difícil 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 Algum herói voador pra eu esmagar no soco Esmagar Deixa eu zoom Moedor de alma ali cheira O exército foi Vou pegar essas moscas aqui Você pode espancar esse cara No altar Vou pegar a guitarra do caos aí Tem que ser essa daqui Velho Eu sei o seu nome Você aglomerou os caras pra mim aqui né Obrigado Piramide é com você garota Eu devo sair Your name is on his name Vim 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 Tem que ser Você morreu, boa. Vamos pegar o morredor aqui agora. Calma nessa hora, vocês ficam aqui só pra segurar a galerinha aqui. Vocês, vem pra cá. Vou deixar acho que só uns dois de vocês aqui pra segurar investidas. Aí só tem bucha, pode atacar magia sem dólar. É hora, agora! Por que ela não fundou? É o Durjão de Nergo, vai lá. Não vou gastar a cor aqui não. Eita, eita, eita. Largue meu mecanismo morto. Meu mecanismo morto pode nem curar mais, tá duro. O que o morro toma nossa vida? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que estou precisando de umas cavalarias aqui agora. Já vão embora? Mas estamos apenas começando. Como ousam ir embora? Tempestade de magma. O que é isso? Manda mais aí, Belacor. Manda mais que está pouco. Patético. 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 Quero mais, quero mais, velho! Quero mais, quero mais, quero mais! Tamo aqui assim, velho Nagashi já matou sozinho Em dois turnos, mais de oito full stack do caldo Sozinho Mais fato Não vai ter nenhuma campanha que eu vou fazer depois disso aqui Que vai ser melhor, velho Desculpa, não vai ter como, gente Não vai ter nenhuma campanha Que vocês podem imaginar na cabeça de vocês aí Que vai ser melhor que essa É simplesmente impossível, cara, não tem como Não tem como Eu sei que é difícil, mas Vamos pegar a reposição aqui Só preciso de um turno repondo aqui, velho Se vocês deixarem A gente pode continuar brincando Mas eu vou ter que bater nesse cara aqui Antes não tem jeito Você não vai deixar descansar Tá, vamos descansar um turninho aqui agora De leve Quanto custo demora pra puxar uma unidade Desse voador do Morghast? Só dá pra recrutar pelo Global Essa birosca, velho Isso aqui, né Nossa, cinco turnos é foda, hein Cinco turnos é de foder, amigo Mas tem Morghast aqui pra você recrutar local Não aparece Três turnos Como que deixa você parar três turnos, Nagashi? Então... Vamos com o Abutre mesmo, né Vem pro tanto de exército que tinha aqui, ó Nagashi já tinha que tá sozinho Simplesmente o brabo, né, velho De morte e destruição Do Bato Bem pro tanto de combate É bom que a gente também já vem aqui batendo os anões do caos Sim, você será recompensado Ha ha ha! Traga tudo! A escuridão vem Manfredo Seguimos batendo no Nagarit As tristes são segredos Tinha Crel Eu queria muito dar coisas do Crel no portão neste momento, mas Não vai rolar Tem que pegar em campo aberto Eu servei o de ráveno! Nós precisamos apenas o amor da empressa. E ele morre Sim, feche as tomas Eu não sei se você não Eu relixo da oportunidade Você tenta Você tenta Volte aos seus rankos Despoil e me despoil Vem, seus ricos Curte-a minha corrupção, Psyche Minha maldade não é uma maldade Faz sentido, já que eles abrem um portal Com o negócio Neferata Vamos para... Para cá Eu sou o verdadeiro poder Você vem para cá Até com os exércitos de Norsk Está bem suavinho aqui também Para brigar Eu coloquei tudo no máximo Já alcance aqui, bora Para brigar 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 Assacinar Sigvald Pô, a bagaça do Tzint É a melhor aqui Das fendas Você pode assassinar Os senhores lendários que você precisa matar Pelo menos está contando aqui Para o objetivo, né? Então... Quem sou eu para reclamar, velho? Mas daqui a pouco ele volta misteriosamente Como o Bellacor também voltou, né? Mas é bom que tenha isso também Senão ele teria que fazer... Dominação mundial, né? Não que eu já praticamente não fiz, né? Mas ia ter que caçar todos os senhores do caos E ia demorar horrores Boa, isso vai fazer Boa noite, marcha Você me levou para um Wazak? Você me levou para um Wazak? Eu só vou. Este é o meu curso Wolves, gather Não nunca Traga-me a carne para a cruz Traga-me a carne para a cruz Traga-me a carne para a cruz Lembrando Ha 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 Traga-me a carne para a cruz Olha essa galera que está vindo daqui de cima Aqui vai dar trabalho, velho Eu sou o Palmeco da Senja Você me conhece, eu me desculpe. Você me desculpe. Você me desculpe. Você me desculpe. O que? Você me desculpe. Você me desculpe. O dormir é de uma liga. Eu vou ser feito. Encontre meu Haren. Acontece, meus legões. Acontece. Acontece. Encontre meu Haren. Eu só vou restaurar. Para as sombras. Traga tudo para mim. Encontre meu Haren. Eu não conheço nada disso. No detalhe. E vamos para a próxima. Por enquanto ele está sob controle. Mas assim, realmente é uma invasão no máximo que dá desafio. Pela quantidade, mesmo que tenha muita facção viva, ela vai destruir várias. Sozinha. Sozinha. O Nehekara será meu. Mais escravos. 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 O que você quer? Mais escravos. Então, não agora. Para a guerra. Para o Nehekara. Eu sempre conheço escravos. Minhas escravos. Minhas escravos. Minhas escravos. Minhas escravos. Amém. Minhas escravos. Onde é que está? O Designấy? O結ด. É viver mais escravos. No vento raspado. Tem uma fenda de... aqui, né? Tem uma fenda dentro da fenda aqui Essa é melhor ser importante O rei da maior dinastia Só faltou a Burning Legion aí Realmente A Burning Legion é um pouco embaçada também Vem A batalha para o de Criador Eu sempre dormo Encontre O rei da maior dinastia O rei da maior dinastia O rei da maior dinastia Minha glória Minha glória Minha glória Minha glória Minha glória Veja sua chave Perceba-me 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 Ver a minha glória Perceba-me A sede de todos A redação Ver a sua Segura Valky assassinada Power em Unlife O que? Acontece, legões Acontece, legões Nunca nos cansamos Você Tá vindo fechar essa daqui Você Tá vindo fechar Essa daqui de baixo E você Fechar essa daqui Eu sou meu pai Filho Por favor Cadê Vocês BAH Você I Ah, até que nem tinha muita coisa pra construir agora. Bom, espero que eu consiga ter um turno de reposição com o Nagashi. Espera. Não, 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 não. O que é isso? Ah, pode só matar aqui Bom, o cara vai ser atacado provavelmente pelo caos né, porque não é possível O que mais tem é a cidade minha, onde eles estão Ah, quem se atacou? É o cara que eu debastei lá em cima né É, esse aqui não vai aguentar, esse não aguenta E aí veio o Colec atacar o Dieter Justamente o Dieter que não tem nem um anti-grande É Dieter, não será fácil para você amiguinho, mas se você conseguir Glórias virão ao seu nome, vamos ver Vamos lá Nossa, o negócio está embaçado aqui no fundo Olha isso aqui, a parte de trás ali Rapaz O negócio está embaçado O que veio aqui? Dança do desespero Quanto menos a gente se espalhar nessa batalha que vai ser melhor Sim Sim No Unlife, eles vão ver Então eu vou deixar vocês meio que aqui Então eu vou deixar vocês meio que aqui Então eu vou deixar vocês meio que aqui Hummm A loucura aqui é grande grande né De qualquer jeito o resultado vai ser feio aqui velho De qualquer jeito o resultado vai ser feio aqui velho Nem as magias top do Dieter vai funcionar aqui Nem as magias top do Dieter vai funcionar aqui E aí Vamos ver né O que dá pra fazer aqui E aí E aí E aí O que é isso? Eu vou tentar a minha mão Fui 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 É uma energia Vida Ok Eu acho que foi, nunca duvidei Um exército sem anti-grande nenhum, conseguiu ganhar do Coloury aqui, muito bom Bicho, já era, tá na linha Vocês podem usar skill da mãozinha de entidade única Boa Tá, perdi um van speed só, o outro se foi pro completo Bom, aqui tem um cara em marcha na frente, então vai ter pra atacar ele Com esse meu exército que não é Senhor Lindário, acho que um pra um dá pra ganhar Agora dois contra ele é mais difícil Quem é você, atacou a muralha, morreu Vai atacar com o outro Obrigado 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 A gente fica aí com a cidade. Você, coloque os pontos à vontade aí também. Beleza, muita coisa. Mais um herói. Eu seguo Zinch só. Não. Não. A escuridão vem. Como você, comandante. Você é uma mulher. Desculpe! Eu serve o de Ravon. Você é o meu projétil. Tem três incineradores, seis incineradores e um horror rosa. Não desculpe-me. Isso é o Necromancer. Traga-lhe a morte. Para o Necromancer. Não, você pensa assim. Os espíritos concordam. Fale-se! Todo o mundo acontece... Não, você acha assim? Não, eu vou expulsar a Bela Gorda aqui, já que só tem essa cidade aqui primeiro Aí agora a gente pode andar mais Aí tá vindo mais uma bronquinha pro Anagashi resolver aqui, ó Vocês tiveram, imagino, né, meus valsados querem guerra com vocês, né A Queen de Tides Tá, beleza Senão eu ia ficar pistola Manfredo Manfredo, Manfredo Você não tá em guerra com os caras do Calder, você tá de aliança Não tem palavras passadas, você sabe disso Cara, ele era defensivo do Sigvald, velho Durante o fim dos tempos Aí é foda, né, velho Ah, parece que a gente aumenta as baixas capturadas pós-batalha, eu vou ajudar Sim Eu vou pegar o trono de Sigvald Quem me procura? Eu vou pegar o trono de Sigvald Mas se você não quer ir, você não quer ir, você não quer ir, você não quer ir, você só me Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ahn... Mas ainda tem uma galera vindo aqui, né? Isso foi um erro, Maggot. Eu... vou cumprir você. Eu vou cumprir o meu amiguinho Krell. Leva 2 stacks na moral aí e sai fora para repor. Não vou abusar muito não. É essa fenda aqui. Você tenta! Sim, fechar as tombs. Tem que fechar essa daqui. Mas a luz está quase acabando. Luthor... Eu vou. Você tem que repor que você está bem machucado, velho. Se você conseguir bater nessa fenda aqui... Joãozinho, obrigado pelo foco. Já bem-vindo. Se você conseguir bater nessa fenda sem perder muita gente... Acho que vai dar para ser repor inteiro. Perdeu 2. Lança da Chaga. Essa lança tem o poder de banir os serviçais dos deuses do escuro. Pois é fruto de uma caparganha de um chefe tribal que vendeu a alma de seus subordinados. Enquanto a partida esses membros da tribo traíram as divindades da destruição. Corrupção de guarda mais 10, tacro para corro mais 20 e possivelmente ataque de magia. Dando performance na arma mais 250. Habilidade é a lança da Chaga. Vamos pegar, né, velho? Luthor... A reposição é rápida. A reposição é rápida. Eu não vou deixar com você que eu acho que você tem arma já, né? Ao menos tinha, né? Acho que era talismã que você tinha, né? Quem tem encantado... É, aqui, ó. Eu até posso ficar com você, Luthor. Mas acho que realmente com você não aproveita tanto, não. Porque você não tem montaria. Embora você deveria ter. Colocar em outra pessoa. Ah, peraí... O que é o que? Eu fui para cá. Expanja as linhas das manhas. E aí... Eu vou conseguir dar ao mesmo jeito... Tá com 20 sermaninhos, aí eu vou ter que lutar Olha gente Vamos lá Eu acho que por algum motivo As cidades de Norsk e do Kalas Estão sem muralha, agora deveria ter muralha E eu não sei exatamente por que até agora Mas Não sei se é o mod que faz voltar a batalha de Cidade que tá bugando isso Mas eu não faço ideia Mas era pra ter muralha aqui Aí eles ficam tudo assim Doidão Destrói a bagaça ali que eu preciso daquela torre aí Pra baixo Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. O que é isso? 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 O que é isso?